Brasília, 8 de março, 8 de abril de 2022, professor Webson Baio, personal Enzo, personal Paulo Augusto, na luta por dignidade e valorização de personalização física. Apoio total à Lei nº 7.058.2022, personal 3 não tem esvaga taxa, justiça social para com os trabalhadores, consumidores de educação física e valorização do personal de educação física. Somos todos professores de educação física, CIPFTS mais forte, professores de educação física na rua, povo de dignidade e justiça social. Na luta por respeito à Lei nº 7.058.2022. Isso.